Você terminou com o ano? Você parou de jogar em 90 e... Eu parei de jogar em 2000. 2000, 2000, 2000. No ano de 2000. Mas você não foi pra Olimpíada de Sidney, não? Não. Sidney que foi 2000, né? Eu só fui em 1996. Eu fui até Atlanta. Eu fui em três Olimpíadas. Você foi Barcelona. Eu fui em Seul, Barcelona e Atlanta. Ah. Seul eu fui reserva, né? Que eu fui... Você era novinha. A gente era juvenil, eu, Fernanda, Namose. Então nós somos reserva. Você tinha o quê? 18 anos? 17 anos? 18, já. A gente foi reserva da Vera Mossa, que era na época, entendeu? Abel, então... Que é meio que uma geração antes de vocês. Isso, que era o Jorjão, que era o técnico. Ela já tava meio que... Não acabando, mas... Não, isso. Eu acho que elas jogaram ainda mais... Era uma geração antes da nossa. E aí, já em Barcelona, você já foi... Você já era titular. É, Barcelona eu fui titular, mas assim... Jogava mais. É, jogava mais, mas assim... Não foi uma Olimpíada muito legal. Assim, eu acredito. Foi bem o nosso caminho sétimo, mas eu acho que não foi uma Olimpíada, assim... Foi legal. Mas não foi tão bacana quanto a Atlanta, né? É, a conta que foi mais legal, porque nós conseguimos a medalha, porque a nossa equipe tava totalmente, né, voltada praquilo, entendeu? A gente tava com o mesmo objetivo, com a mesma meta, então acho que nós treinamos praquilo. Então acho que nós conseguimos fazer o máximo, entendeu? Quem que era o Zé Roberto? Quem que era o Zé Roberto, que já era o... Não, era o Bernardinho. Era o Bernardinho? Era. Foi a primeira vez também que ele... É. Ele foi campeão, ele ganhou medalha jogando, Olimpíada? Não, né? Eu acho que sim, acho que ele teve... Acho que foi na época do Bernardo, né? Do Bernardo. Do Bernardo, do Renan, da outro outro, né? É, então, eu não lembro agora se ele... É, também não lembro. Ele era levantador, né? Ele era levantador, ele era reserva do William. É. Eu acho que ele ganhou, acho que ele ganhou como jogador também. Eu acho que sim, eu não lembro, eu não sei. Eu não lembro, tá? Pra ser sincero, eu não vou falar besteira, porque eu não lembro. Eu vou falar uma coisa e com ele... Quando eu falo uma coisa e com ele... Todo mundo corta o meu pescoço fora! Mas é que... Aí, lá em Atlanta, vocês conseguiram atingir o objetivo... Sim. Lógico, vocês queriam o ouro, né? Não tem como. E aí, demos pra Cubana, né? Na semifinal, aquelas benditas, aquelas cubanitas, né? Vamos falar de Cubana. Puta merda. Como é que era a relação sua com as Cubanas? Era treta mesmo? Braba? Olha, no início, era tudo bem com Cuba, até quando a gente dava elas calçadinhas, a gente dava tudo, sabe? A gente saía pra fazer compra, tudo muito bem. Por quê? Porque elas ganhavam da gente. Sim. No jogo. Sim. Mas quando nós começamos a ganhar de Cuba, ferrou. Elas começaram a ficar bravas. Elas começaram a ficar putas. Pra ser sincera, né? Não, pode falar palavrão que não. Puta não é palavrão também, não. Ficaram bravas, ficaram putas da vida. Então, assim, elas... Elas simplesmente viraram as inimigas. E a gente dava tudo, a gente era amiga, a gente era tudo. Então, elas, assim, né? Do nada. Do nada virou contra. Aí começou a rivalidade dentro da quadra. Elas enxigar a gente, enxeram o saco, enxeram o saco. Aí o torneio elas ganhavam, o torneio a gente ganhava, um jogo a gente ganhava, outro jogo elas ganhavam. Até que aquele fato de que o jogo nós perdemos, que foi na semifinal, em Atlanta, em 96. E eu bati nelas, a Ana Moza bateu nelas. Nós voamos nelas com toda a unha de raiva. Dentro do vestiário, pra tudo que eu fiquei muito pé da vida. Vocês batem no vestiário? Vem! Começou lá na quadra. Começou na quadra, na rede. Quem que foi a primeira que deu... Não, a primeira que a Mireia me deu uma bolada. Aí a Ana Moza, no final do jogo. A Ana Moza foi pra tirar satisfação com ela. Ali eu fui pra assidiva da rede e já comecei a confusão. E já foi pra cima. É, eu fui pra cima, o Zé me empurrou, o Bernardinho, todo mundo segurando. Mas é que eu tava muito puta da vida, entendeu? Com razão, eu sou brasileiro, eu não tenho sangue de barata. Você concorda, Tair? Claro. Não vem, não. Vocês queriam ir pra final. Queria, puta, que perdi o jogo. E aí elas me enchiam no saco. E as mulheres enchiam no meu saco, eu ainda tomei uma bolada. No final do jogo, ah, não aguentei, não. Não aguentei. Eu simplesmente parti pra cima com muita raiva. Mas é porque eu sou brasileira, eu tenho sangue na veia. E todo mundo viu isso, né? A raiva que eu acho que eu tava... A raiva, junta com tudo. Acho que era de todos os brasileiros, entendeu? Que eles estavam ali comigo. Por isso que até hoje todo mundo fala, bem feito, que você bateu nelas. É isso mesmo, Fu. Então, assim, o pessoal gosta muito de mim, né? Muito que conta dessa história também. Que eles viram na minha cara a ira que eu tava. E essa é brasileira mesmo. E essa é brasileira com força. Mas aqui, mas aí começou, pra falar mais sobre esse assunto, aí começou ali na quadra. Sim. Vocês ainda foram pro vestiário brigando? Fomos no vestiário, saiu a pancadaria. Dentro da vila saiu a pancadaria. Depois? No trenzinho da vila. Ih! A gente não podia ver que parecia um cachorro. Querendo catar outro cachorro. É mesmo? Um horror. Nossa. Um horror, ó. Mas, assim, hoje em dia, né? Somos civilizados, conversamos. Pelo amor de Deus, fora de quadra. Hoje em dia... Depois ela até veio pro Brasil também, não é? Nós conseguimos, eu e ela, a gente... Nós comentamos na Fox. Lembra a Olimpíada que teve aqui no Brasil? Sim. Tudo com muito, né? Respeito. Respeito, com muita calma, sem bater em ninguém. Mas deu tudo certo. Mas de vez em quando rolam as farrapinhas ainda ou morreu? De vez em quando, mas acho que morreu, né? Acho que o negócio mais é dentro da quadra, entendeu? Que ficou muito puta, né? Dependido. Então, assim, não achei legal ter perdido. Não gostei. Não gosto de perder nem bolinha de gude, entendeu? Fico bem nervosa. Hoje até que a Cuba ficou um pouco pra trás, né? Tipo assim, se comparar com o nível mundial igual era. Porque elas eram... Os demônios, né? Brasil e Cuba eram os favoritos em qualquer torneio que entrasse, né? Pra jogar com elas tinha que colocar capacete, que o ferro vinha com força. As bichas eram bravas. Nossa, saltavam um metro e meio. Elas jogavam pra caramba, vamos ser sinceros. Sim, não. Eram, eram... Mas, assim, graças a Deus, muitas vezes nós conseguimos vencê-las, né? Sim, sim. Com a nossa técnica, né? Teve várias torneias mundial que vocês ganharam delas. Ganharam. Até em finais, outras finais. E outra coisa, a gente vencia mesmo na raça, na força de vontade, na técnica, entendeu? Porque, né, se fosse, né, pra comparar o que elas tinham de força física, nunca comparavam. Achei, muito mais. Nossa, muito mais. Mas isso era, tipo, por causa de DNA, vamos dizer assim? Ah, com certeza. Porque elas treinavam mesmo. DNA e treinamento também, assim, né? O treinamento delas talvez fosse, na época, mais profissional, vamos dizer assim? Ou nada mesmo? Talvez, mas eu acho que é mais DNA mesmo, entendeu? Porque elas eram brutas, né? Nossa senhora. Você mede quanto? Eu me assumi um e oitenta e cinco. Um e oitenta e cinco. E você jogava de ponta? Eu jogava em todas as posições, mas eu gostava da oposta. É, de oposta. Eu era da oposta a Fernanda, né? Isso. Então, tipo, oposta não é, nem sempre é a maior jogadora, mas é, só pra jogar vôlei já é alta, né? Já tem que ser alta. Nossa senhora, elas tinham que ser alta. Mas elas tinham tudo o quê? Um e noventa? E o e noventa e cinco, e noventa e oito. Então, a Mireia que tinha um e setenta e seis, fez um capeta. Vai pro lado igual... Saltava um metro e lá vai bom. Por que que adianta? Nossa senhora. A gente vai, às vezes, mal alcançava três e blau. Nossa, ela passava metade da... Como é que chama? Do corpo da rede. Ela era terrível. Nossa, no dia que ela tava encapetada, ninguém conseguia pegar aquela... No inferno. Se o marido dela, quem dormisse de calça jeans, ela ia acordar no dia com uma raiva. Ela matava. Ela matava. Tinha dia que é impossível pegá-la. É. No dia que ela tava no dia dela, não tinha como. Não tinha. E aí, depois, ela jogou no Brasil também, não jogou? Você chegou a jogar com ela ou não? Ela não jogou no Brasil, não? Eu não lembro que ela jogou aqui, não. Ela jogou aqui... Não, eu não sei também. Não sei. Vou dar fora se eu falar. Eu não posso falar que eu não lembro. É, eu também. Mas tiveram algumas cubanas que jogaram aqui, não jogou? Sim, algumas cubanas jogaram. Ah, tá. Talvez ela não. Eu não lembro também, não. Não lembro também, não. Eu não lembro também. E aí